Tekken 5 foi um imenso sucesso no Playstation 2 e ganhou diversos prêmios, mas a que custo isso aconteceu? A vontade de ressuscitar os fliperamas e o lado pouco conhecido da vida de um diretor de muito prestígio foram determinantes para uma situação até então impensável. Eu e meu grande amigo Yorizord vamos te contar a história sobre uma certa luz no meio de uma grande escuridão, e que fala muito sobre a Bandai Namco, e porque hoje você tem uma certa percepção sobre a franquia Tekken, uma história que vale ser compartilhada com quem você joga ou jogava Tekken antigamente. Então se você gosta de vídeos trabalhados como esse, eu te desafio, se inscreva aqui no canal agora, marcando o sino das notificações com todas, sem 4 vídeos nenhum te surpreender, pode tirar a inscrição e nunca mais voltar aqui, experimente, estamos apostados. E antes de começarmos essa viagem incrível, uma palavrinha rápida do patrocinador para você pensar sobre algo muito importante. Convenhamos, o que mais destaca a Heihashi Mishima não é a sua força e determinação, é a sua calvície. Segundo um estudo da Sociedade Brasileira de Dermatologia, mais de 40 milhões de brasileiros sofrem com algum tipo de queda de cabelo, o que pode levar a sintomas de baixa autoestima, ansiedade e até coisas piores. Você pode ter e talvez nem tenha percebido ainda. Você está tendo entradas tipo a do Kazue Mishima, filho do Heihashi Mishima? Há um começo de calvície? Tem alguém na família que sofre com queda de cabelo? Esse é um ótimo momento para ter uma meta para cuidar de si e melhorar sua vida pessoal. A Manual é uma empresa britânica que já ajudou mais de 100 mil homens e chegou no Brasil com tratamento personalizado e sem constrangimentos. Você só clica no primeiro link na descrição e responde, no conforto de sua casa, um questionário simples e fácil sobre a sua questão. Não importa se você está apenas com dúvidas, vendo alguns buracos ou já está em estado avançado, uma equipe médica especializada irá avaliar individualmente suas respostas e criar todo um tratamento personalizado exclusivamente para você e o que precisar. E você não precisa marcar consulta, ir à farmácia, procurar médico ou coisa assim. A Manual tem uma rede de farmácias parceiras para produzir e enviar tudo o que você precisa diretamente para sua casa em uma caixa sem identificação, super discreta e personalizada. E o melhor, tudo isso com frete grátis. No site da Manual você poderá acompanhar sua evolução, conversar com os médicos e ter total acompanhamento durante todo o processo de combate à queda de cabelo, sem qualquer custo adicional para isso. Seguindo o tratamento de forma correta e contínua, os fios são trocados e a partir do quarto mês você já começa a ver diferença não só na sua cabeça, como na sua vida. E quanto mais tempo seguindo tudo corretamente, melhor fica. E o melhor é que o tratamento não é caro. Ele é aprovado pela Anvisa e custa a partir de apenas 25 reais dependendo da situação. E o melhor, ainda tem 40% de desconto no seu primeiro pedido se você usar este cupom aqui, GAMES40, válido apenas por tempo limitado. Então aproveite a oportunidade, combata antes o problema e melhore sua vida. Clique no primeiro link na descrição. Não seja um Mishima, use Manual. Isso é Tekken. Quando se fala dos bastidores de Tekken, logo se pensa em Katsuhiro Harada. Ele é o líder da Tekken Project, equipe de desenvolvimento dentro da então Nanco, criada especificamente para fazer e cuidar dos jogos da franquia Tekken. Harada sempre foi um fã de lutas, sendo praticante de Karate, Judô, Taekwondo e várias outras artes marciais e assim, consequentemente, fã de jogos de luta. Como eu já contei aqui para os inscritos em outros vídeos, ele entrou como penetra na equipe de Tekken e começou fazendo pequenos serviços, como dublagem, capturas de movimento, testando games e subindo de cargo, até se tornar diretor de Tekken 3, que foi um explosivo sucesso que levou a franquia a um patamar ainda mais alto. Em seguida, uma simples expansão de suas ideias para o jogo se tornou outra franquia derivada de muito sucesso, Tekken Tag Tournament. Ou seja, Harada se tornou uma pessoa muito importante dentro da Nanco, devido a suas ideias. E por isso, Tekken passou a ser o produto com o maior investimento interno de toda a companhia e isso se tornou um grande problema. Tekken 4 é basicamente o ápice do experimentalismo de Harada. Ele tentou mudar tudo, evoluir tudo e errou em basicamente tudo. O game foi um completo fracasso em todos os âmbitos possíveis, sendo rejeitado por grande parte do público. Então, após terminar os trabalhos na versão para consoles, Harada pediu demissão e deixou a Nanco, mas não devido ao fracasso de Tekken 4 em si, mas por algo muito mais profundo que isso. A Nanco era uma empresa que compartilhava altos e baixos. Por exemplo, embora algumas equipes de desenvolvimento não gerassem lucro, os projetos de Tekken cobriram esses custos de pesquisa e recursos humanos. Disse o produtor em entrevista ao livro The Art of Tekken, a Complete Visual History. Em resumo, Harada se sentia pressionado. Por ser o principal produto da Nanco na época, vários funcionários e suas famílias, sendo de sua equipe ou não, dependiam do sucesso de Tekken para ter como pagar as contas de casa. E ele sentia que esse peso e responsabilidade eram grandes demais para suportar, por isso se demitiu em 2002, fazendo a franquia entrar em ato e o Tekken 5 se tornar algo de certa forma incerto e difícil de ser lançado. Mas alguém da Nanco pensava diferente. Em meados de 2003, um ano depois do sumiço, o supervisor de Harada o procurou pedindo para que voltasse para Nanco para fazer o melhor jogo da série a ser lançado em 2004 para comemorar o aniversário de 10 anos da franquia. Mas como fazer isso se o Harada não queria voltar? O supervisor precisava entender as angústias e receios do então ex-funcionário, que eram de certa forma justas, e conseguir combatê-las para trazê-lo de volta. Uma missão muito difícil, mas ele tinha um argumento. Após um longo discurso, o supervisor fez o próprio Harada encontrar ele mesmo um motivo para voltar a fazer jogos. A razão é porque eu sou a pessoa que mais ama o gênero de jogos de luta no mundo. Se essa característica beneficiar jogadores, empresas, minha família, seria incrível. Se meu chefe ficar me dizendo que vender jogos ajudaria todos e que criar Tekken era minha missão, fiquei impressionado e convencido na época. Foi por isso que decidi continuar Tekken por mais 10, 20 anos. Harada não havia percebido que, embora o seu fracasso impactava os funcionários, o sucesso do que ele criava também impactava aquelas mesmas pessoas e de forma muito boa e importante também. Essa era a chama que ele precisava para mudar seu pensamento e iniciar um novo projeto. Afinal, esse segmento é basicamente um jogo sobre risco e recompensa, em que todos os joados aceitaram participar. E se você olhar isso a fundo, basicamente, isso é Tekken. Por isso então Harada começou imediatamente a produção louca de Tekken 5 e recebeu ainda mais investimento da Namco em 2003 como prova de confiança no diretor. E foi aqui que começaram os problemas. Tekken 5 não foi nada bem recebido em alguns setores da Namco. Liderar o maior projeto da empresa veio com muito atrito. Nosso projeto exigia muitos recursos de outras equipes. Como o Tekken estava ganhando muito, algumas pessoas ficaram com ciúmes e nos odiaram. Algumas pessoas dentro da empresa disseram que não queriam se juntar aos projetos de Tekken. Tekken 5 revelou o Harada, que dizia não sofrer com essas coisas, mas de fato isso atrapalhou a produção do game. Um exemplo foi na parte da programação para versão caseira. Tekken 5 foi feito originalmente em um motor gráfico próprio para a placa de Arcade System 256 que é basicamente um Playstation 2 modificado. Mas embora seja um console maravilhoso, o PS2 tinha problemas de compressão dos arquivos. E quanto mais espaço você tiver para inserir informações sem perder a qualidade delas, mais conteúdos e detalhes o jogo vai possuir. Ou seja, comprimir esses arquivos de forma boa e eficiente é algo realmente muito importante para o desenvolvimento de um bom game. Então, obviamente, o ideal era chamar algum veterano da empresa com vasta experiência nisso para cuidar da compressão do maior jogo da Namco. Mas Harada teve que recorrer a um garoto novato. Um jovem chamado Keikudo. A tecnologia de compressão usada para Tekken 4 não era boa. Quando você observava com atenção os personagens tremem nas telas. Disse Kudo que, embora tenha demorado um pouco, criou um intrincado sistema de compressão e detalhamento de dados que surpreendeu a todos e que abriu diversas possibilidades de melhorias para Tekken 5. O sistema é tão bom que continuou sendo usado e adaptado por todos os jogos da franquia até Tekken 7, o que posteriormente alçou o jovem novato a líder de programação de toda a Tekken Project. Com isso, Harada já tinha limites e possibilidades com o que trabalhar. Tanto que imediatamente começou a criação de uma gigantesca abertura nova que introduzisse os jogadores ao clima do game. Ele queria algo realmente especial e marcante. Só que essa tal abertura precisava de tanto trabalho que provavelmente iria demorar bastante. Então ela começou a ser desenvolvida em paralelo. Conto isso, Harada aproveitou as possibilidades e teve uma grande ideia de gênio e se transformou no segredo do sucesso de Tekken 5. Pensa comigo. Tekken 4 foi extremamente criticado por seu balanceamento, bugs e sua grande distância dos jogos originais da franquia que fizeram tanto sucesso. Então, para fazer um bom jogo e agradar o público, era só voltar às raízes. Uma espécie de Tekken Remake. E por isso o primeiro passo foi admitir que Tekken 4 deu errado e assim saber exatamente o que mudar. Como esse título marca o décimo aniversário da série, queríamos fazer o melhor Tekken possível. Nós pegamos os elementos que eram mais populares nas parcelas anteriores e os refinamos ainda mais. Nossa principal motivação sempre foi criar algo muito superior aos esforços anteriores. Os pedidos e comentários dos jogadores são os fatores mais importantes que levamos em consideração. Disse Harada em entrevista a Eurogamer. Mas como lançaram um jogo triple E inteiro completamente diferente do anterior, altamente realista e com bastante qualidade, se eles estavam em 2003, o jogo tinha que ser lançado em 2004. Ou seja, cerca de apenas um ano depois. É, difícil. Então a Namco resolveu fazer uma aposta. Geralmente os desenvolvedores faziam Tekken utilizando captura de movimentos, então eles usavam atores para gravar cada golpe, reação e tudo mais que um personagem poderia fazer em todas as possibilidades de gameplay possíveis. Depois tentavam transportar isso para o jogo da melhor forma que conseguissem, corrigindo e adaptando manualmente cada movimento a fim de deixar tudo mais bonito, fluido e realista possível. Ou seja, demorava pra caramba. Mas em Tekken 5, segundo a Games Industry, Harada usou a avançadíssima e impressionante ferramenta 3D Endorphin da Natural Motion, muito usada no cinema por grandes estúdios que fazem filmes de ação, como por exemplo Troia da Warner Bros. A Endorphin é uma inteligência artificial criada para acelerar e facilitar o processo de animação dos personagens. As capturas de movimento continuavam, mas todas as lutas, reações, física e interação com cenários foram feitas automaticamente através de algoritmos artificiais complexos para que tudo acontecesse em tempo real de uma forma muito mais natural e realista, poupando muito tempo de produção, o que possibilitou focar em outras coisas, inclusive no que as pessoas acreditam ser o verdadeiro charme de Tekken. Nós demos atenção especial aos brilhos, sons, o efeito, a modelagem e principalmente a iluminação. Nos esforçamos para dar mais brilho, mais intensidade. Isso é o mais marcante da série, é o que os usuários apontam como isso é Tekken. Desse Harada no DVD de divulgação de Tekken 5, distribuído apenas para jornalistas e investidores do ramo de fliperamas na Tokyo Game Show de 2004, onde também explicou que os personagens tiveram muito mais chances de serem desenvolvidos e ganharam bem mais personalidade no game, além de serem selecionados por popularidade, como revelou o produtor de localização Hiroshi Tanaka para GameSpot, provando que o foco era realmente trazer de volta o público para a franquia. Harada também queria que todo jogo ficasse em câmera lenta no final de um round se os dois jogadores dessem um golpe que poderia finalizar a luta, mas o resultado naquele momento não ficou como ele gostaria. Como revelou posteriormente a Game Developer, em Tekken 7 essa mecânica finalmente foi concluída e implementada satisfatoriamente na franquia, mas além desse capricho visual, um outro ponto era muito importante para trazer de volta os jogadores aos fliperamas, o gameplay. Em maio de 2004, Tekken 5 foi oficialmente anunciado na E3 com bastante pompa, e no stand da Namco os jogadores podiam jogar a beta da versão para arcades. Claro, além da abertura do jogo que estava até aquele momento ainda bastante ilimitada, inacabada, sem texturas e com pouca informação devido a sua incrível complexidade, mas já com a icônica frase, Heihashi's Dead, além da rápida aparição de três personagens completamente novos, Raven, Asuka e Fang, outra coisa que os fãs perceberam assim que começaram a jogar foi que as modificações que Tekken 4 fez no gameplay da franquia foram completamente desfeitas, ou pelo menos muito modificadas, levando o título a ser muito mais parecido com o então maior sucesso da marca, Tekken 3. Em comparação com Tekken 4, em Tekken 5 não há como se movimentar antes do início da luta. A velocidade dos lutadores voltou aos dos jogos originais, os ambientes destrutíveis foram modificados e aprimorados pela inteligência artificial da Endorphin, que também ajudou a consertar o problema dos lutadores batendo na parede possibilitando combos e os infinitos. Mais uma coisa infinita voltou, os cenários para a alegria dos fãs. Também foi possível perceber que os famigerados desníveis e obstáculos foram removidos, e a maioria das fases que tem paredes são largas o suficiente para não relembrar em Tekken 4. Em resumo, basicamente tudo que transformou o quarto game da franquia em algo diferente dos anteriores foi retirado e tudo que nele não estava retornou em Tekken 5. O sonho de todo fã finalmente realizado. Mas isso quer dizer que o jogo é apenas uma cópia medrosa do passado? Na verdade não, houveram três grandes melhorias que explodiram cabeças na época, e a maioria delas eram, na verdade, apenas cópias descaradas da grande inspiração e ao mesmo tempo o maior rival da franquia Tekken, a série Virtua Fighter. Olhando para a popularidade de Virtua Fighter, percebi que os jogos de luta não deveriam ser apenas divertidos e bons, mas também focados na emoção dos fliperamas. Disse a arada em entrevista ao site comemorativo de 20 anos de Virtua Fighter e ele levou essa lição sobre diversão e fliperamas muito a sério. Tekken nasceu como uma cópia descarada do primeiro Virtua Fighter, porém tendo sua própria personalidade e notoriedade, o que para o público colocava ambas as séries como arquirrivais na disputa pela coroa dos jogos de luta 3D. O exemplo da admiração e inspiração na franquia da SEGA é o Tekken 4, que é basicamente uma cópia de Virtua Fighter 3, com vários dos elementos de gameplay descritos anteriormente sendo implementados primeiro no game da SEGA e depois imitados pelo game da não. Em Tekken 5 a inspiração continuou ainda mais escancarada. Como quem é inscrito aqui no canal já sabe, como comentei no vídeo sobre a revolução de Virtua Fighter para os games. O quarto game da franquia da SEGA buscava de alguma forma trazer de volta os jogadores que estavam deixando os fliperamas, por isso criou diversas novidades, de certa forma revolucionárias para o gênero na época, entre elas a possibilidade de customizar completamente o visual do seu personagem usando itens diferentes. Tekken 5 fez exatamente a mesma coisa, dando mais de 600 peças diferentes para os jogadores usarem seus personagens favoritos como o que quiseram, e ainda disponibilizou até skins prontas completas, como a de Eddie Gordo para Christie Monteiro, podendo adquirí-las através do dinheiro interno do jogo, que você recebe enquanto joga a qualquer modo do game, criando visuais inteiros completamente novos para os lutadores sem precisar comprar pacotes de DLC caros para isso. Basicamente você só precisava desbloquear jogando, como eram bons os jogos antigos. A segunda ideia não foi copiada de Virtua Fighter, mas foi coisa de gênio. Com os fliperamas cada vez com menos jogadores, a Tekken Project sabia que os fãs estavam cada vez mais nos consoles, então resolveram tentar uma coisa de certa forma exótica, com o lançamento da versão original de Tekken 5 nos arcades em 2004, fazendo assim útil ao agradável. O que há de único na máquina de Tekken 5 é que ela permite conectar um controle de Playstation 2, porque eu cresci jogando com meu irmão no console. Era com isso que eu me sentia confortável, então levávamos os nossos controles do Playstation para o fliperama e os conectávamos. E foi assim que continuamos jogando nos fliperamas, no pad. Disse um jovem garoto chamado Joey Fury Bennett em entrevista. Anos depois, graças a esse incentivo, Joey se aplicou aos jogos de luta e se tornou um dos melhores jogadores de Tekken dos Estados Unidos com ótimos resultados em vários eventos. A possibilidade de colocar um controle de Playstation 2 no fliperama tirou vários jovens de casa e os levou para os arcades, novamente. E assim por a primeira vez em muitos anos, a cena voltou a crescer. E tudo isso era registrado na maior de todas as cópias descaradas de Virtua Fighter, a ideia máxima para o sucesso de Tekken 5 nos fliperamas e a mais lembrada pelos fãs da época. Originalmente eu queria fazer isso durante Tekken 4, mas era difícil. Havia muitas vozes dentro da empresa contra. Então, na vez de Tekken 5, rejeitamos as opiniões de metade da empresa e implementamos. Se a Tekken Project não tivesse tomado uma decisão na época, quantos anos estaremos atrasados? Disse Harada falando de um dos pontos mais importantes para a saúde de um jogo hoje em dia, os recursos online. Os memory cards em fliperamas foram criados pelo SNK ao ligar o console AES com um gabinete da MVS da linha Neo Geo, porém a sua funcionalidade ainda era muito rudimentar e possuía pouca utilidade prática real na época. Como já vimos naquele outro vídeo, Virtua Fighter 4 revolucionou em 2001 com um cartão de memória conectado online a VF.net. Um sistema online onde era possível não só registrar dados do próprio jogador, como vitórias e derrotas, mas toda uma gama de informações específicas sobre o jogo, rankings de personagens, estatísticas de confrontos, além de nível na ranked e umas missões específicas. O card também registrava toda a personalização de roupas, cores e itens os jogos adquiridos para os personagens, além de várias outras informações. Tekken 5 copiou quase tudo isso, unicamente para incentivar também os jogadores a não pararem de jogar em fliperamas. A ideia não só deu muito certo, como se tornou um fenômeno em países como Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos a partir de 2004. Um exemplo muito carinhoso disso é que você podia inserir qualquer nome no cartão, e como ele só registrava os dados de apenas um personagem seu, um fenômeno muito interessante acontecer. Assim como é comum hoje em dia nas conversas e jogatinas online, na época as pessoas passaram a não se importar muito com o nome verdadeiro dos amigos de fliperama, e só os conhecia e chamava pelo apelido registrado em seu cartão de Tekken. Eu joguei muito de Brian Fury na época, então meu irmão disse, coloca o Joey Fury, isso parece ótimo, revelou o Joey Fury Bennett em entrevista quase 15 anos depois. Sou um jogador de King, mas adoro o Jim Kazama, costumava jogar muito de Jim Kazama. E é por isso que o hoje famoso comentarista de jogos de luta desse Steve era conhecido até pouco tempo como Forgotten Kazama, que significa que nunca esqueci do Kazama. E assim, mesmo que em meio a anos de queda de público nos fliperamas, a comunidade de jogadores de Tekken voltou a crescer, sejam eles competitivos ou não, um feito muito louvável para a época, e que deixa bem claro para todos que isso é Tekken. Eu comecei realmente muito novo. Eu provavelmente tinha 10 anos, enquanto todos os outros tinham 18 anos ou mais. Eles me notaram depois que comecei a mostrar um pouco de melhora. Eles costumavam me chamar de tudo. Jovem Anakin Skywalker, o escolhido, explicou o multicampeão de Tekken, Anakin, que felizmente ou não, iniciou na época em que Star Wars 1 estava nos cinemas. Aliás, uma prova desse amor para a comunidade que a Tekken Project iria passar era com a tal ambiciosa e grandiosa abertura do game, que tem a missão de contar parte importante da história imediatamente após o 4 e apresentar os novos personagens. Por isso a dedicação era muita. Jeff Pecetto, um grande cantor, compositor e músico americano, foi contratado para fazer a trilha que representaria o game, o grande tema de Tekken 5. Como ele contou ao Pop Doze, Jeff já tinha tocado em músicas de artistas como Aaron Carter e Britney Spears, além de compor temas de grandes filmes como 007 Permissão para Matar e Querida Encolher as Crianças, mas ficou conhecido mesmo por ser o cantor de lendárias aberturas originais de desenhos dos anos 80 e 90 da Disney, como Darkwing Duck, Chico e Teco, os Defensores da Lei e o inesquecível o tema de DuckTales. Além dele, para as partes mais pesadas da música, o cantor Tom Leonard foi convidado, mas infelizmente quase nada se sabe sobre sua carreira. Já para a parte visual da abertura, como Harada revelou em entrevista para a streamer Kayane, a Nanco contratou a Digital Frontiers para fazer todas as animações, cutscenes e tudo mais que precisasse de computação gráfica. Mesmo sendo um estúdio antigo, eles não tinham grandes trabalhos na época, e ainda tinham várias questões fiscais, com seu trabalho de maior destaque em uma década de existência sendo o filme Pokémon Heroes, Latios e Latias, que foi um gigantesco fracasso de público e crítica, o que deixaria qualquer um muito receoso com essa tão sonhada abertura de Tekken. Então, quando a versão de fliperama estava finalmente para ser lançada, a tal introdução não estava pronta. Nanco colocou apenas uma versão incompleta e somente melhorada da abertura vista naquela beta da E3. É, e infelizmente ficou para depois a versão completa desse sonho do Harada, mas que estava muito próximo de acontecer. Mas tirando isso, as coisas na verdade até que iam muito bem. Em 1 de setembro de 2004, Tekken 5 finalmente foi lançado exclusivamente para arcades, tendo cada personagem ou até animal sendo tubado e legendado em sua língua materna de acordo com sua história na franquia. Nas músicas, a Tekken Project convidou diversos arranjadores de renome não só em games, como também de animes e até artistas pop japoneses, formando uma das mais memoráveis e saudadas trilhas da franquia Tekken, que inclusive foi muito mal avaliada pela crítica especializada na época. Porém, o jogo foi completamente por outro caminho. Só para você ter uma ideia, além do sucesso nos fliperamas, Tekken 5 de Playstation 2 vendeu mais de 6 milhões de cópias e a versão de PSP vendeu cerca de 2,2 milhões, isso sem contar as vendas das versões de Playstation 3 que não foram divulgadas e que provavelmente fizeram na época Tekken 5 superar o Tekken 3 no topo de vendas de toda a franquia. O game ainda recebeu uma média de 88 dos críticos e diversos prêmios, incluindo o de melhor jogo de luta de toda a história do Playstation 2, segundo a IGN. O sucesso foi tão grande que surpreendeu a todas, inclusive ao próprio Harada, que tinha um cronograma completamente diferente para a franquia, e isso gerou grandes repercussões internas. Como o foco era vender jogos e assim injetar dinheiro na Namco para que as famílias dos funcionários não tivessem problemas, Harada só estava planejando a atualização 5.1 com várias melhorias e rebalanceamentos, e esse seria o fim do suporte para Tekken 5. Tanto que um teaser para Tekken 6 foi exibido em uma conferência fechada para imprensa na E3 de maio de 2005, apenas poucos meses após o lançamento do jogo, confirmando que uma sequência já estava em desenvolvimento. A Tekken Project, como planejado, distribuiu gratuitamente a atualização 5.1 para todos os fliperamas, que era o foco principal da época. Mas a resposta dos fãs, olhando para a tela e falando sem parar que isso é Tekken, obrigou Harada a continuar trabalhando cada vez mais na quinta parcela da franquia. Conheço vários pacotes de melhorias com novos modos, refinamentos diversos e personagens estreantes e retornantes foram lançados ao longo dos anos seguintes, com a atualização do sistema online para fliperamas chamada Tekken.net a partir de 15 de novembro de 2004. O Tekken 5 de Playstation 2 em 24 de fevereiro de 2005, a já citada 5.1 para fliperamas em 4 de maio de 2005. A versão Tekken 5 Dark Resurrection em 7 de setembro também de 2005 para arcades. O Tekken 5 de PSP em 26 de julho de 2006. O Tekken 5 DR de PS3 em 27 de dezembro de 2006. E por fim, finalmente, a versão definitiva Tekken 5 Dark Resurrection Online em 1º de agosto de 2007. Ou seja, a Tekken Project só parou de trabalhar em Tekken 5 quando faltavam apenas 3 meses para o lançamento de Tekken 6, em novembro daquele ano. E como resultado, a equipe principal de desenvolvimento focava em tempo integral nas atualizações do 5 e o 6 era feito literalmente quando dava, como posteriormente revelou Harada em entrevista a Video Games Daily. Ele inclusive se tornou produtor executivo de toda a franquia Tekken para poder coordenar todos os trabalhos e jogos ao mesmo tempo, sendo assim pela primeira vez deixar a linha de frente e de desenvolvimento. Isso só comprova a força, a importância e o legado de Tekken 5, tanto para a franquia, quanto para os fliperamas, quanto para os jogos de luta. Se você parar para pensar, Tekken 5 é o Street Fighter 4 da Namco. Ele mudou o curso da história de uma franquia inteira que estava em decadência em meio às circunstâncias que a faziam caminhar para uma pausa por tempo indeterminado, o que influenciaria negativamente na vida de várias pessoas e das famílias que eram ligadas a elas. Tekken surpreendeu e renasceu das cinzas ainda mais forte simplesmente ouvindo os fãs e criando boas memórias com eles e seus amigos nos fliperamas, locadoras e em casa, como todo bom jogo deve fazer. Isso tudo aconteceu graças a uma pessoa movida unicamente por uma avassaladora paixão por jogos de luta. Quando eu era criança, adultos e professores diziam, fazer suas coisas favoritas não irá te alimentar. Você tem que pensar em hobbies separados do seu trabalho. Eu não podia suportar isso. Então pensei, não posso desistir do que gosto. É por isso que eu me esforço muito. Como resultado, acho que provei que gosto do melhor jogo de luta. Apenas em 2005, mais de 2 anos depois, a tão trabalhada e planejada abertura que Katsuhiro Harada tanto queria para Tekken 5 finalmente foi concluída para o lançamento do jogo no Playstation 2. Essa importante abertura não só mostra o clima do jogo e os novos personagens, como também prova o carinho e a paixão que Harada e a equipe da Namco deram para essa franquia sem desistir de sua força, não importando a situação em que esteja, buscando sempre fazer o melhor não para somente lucrar, mas para que cada fã pudesse olhar para essa obra, lembrar do jogo e dos bons momentos com ela e com muita satisfação dizer, isso é Tekken. I'm here now, I'm doing the best I can, but how are you now, that your face goes through, here we come. Hey! O que é isso? Desculpa ter que cortar a intro, mas você sabia que, segundo a Aerogamer, o sucesso gigantesco dessa abertura resultou na introdução de Tekken 6 também e, posteriormente, na criação do filme Tekken Blood Vengeance. Inclusive, graças a essa inesquecível introdução de Tekken 5, a digital frontiers mudou de patamar, continuou trabalhando com Tekken nos jogos seguintes e foi contratada por várias grandes empresas e até estúdios de cinema, tendo hoje um currículo invejável, sendo responsável pela computação gráfica de franquias como Metal Gear, Resident Evil e Super Smash Bros. E isso só para citar algumas. Essa importância direta e indireta de Tekken 5 na vida de tantas pessoas é realmente impressionante. Com qual personagem você jogava ou ainda joga Tekken? Qual o seu favorito da franquia? Por favor, mostra esse vídeo para quem você acha que pode gostar desse estilo. E se você gosta de curiosidades como essa, histórias de bastidores e vídeos trabalhados como esse, dê uma chance, se inscreva no canal. Lembre do desafio dos 4 vídeos. E se tiver condição, por favor, considere ajudar O Segredo dos Games a fazer mais vídeos caros e hiper trabalhados como esse, enviando um pix no valor que achar justo pelo vídeo para o e-mail do renato. Quem é membro e apoiador pelo Apoia-se tem benefícios exclusivos como agradecimento e pode assistir aos vídeos e deixar um comentário muito antes dele ir ao ar. Considere nos ajudar, por favor. Aqui eu vou deixar um link para o canal do Yorizord. Se inscreve lá que é conteúdo bom e é gente boa demais. Aqui tem um link para manual, cupom GAMES40. Já aqui tem aquele vídeo sobre Virtua Fighter, escolha um, não é que gosta. E muito obrigado a você por assistir e estar aqui. E eu espero te ver aqui no próximo vídeo. Buenas!